Vamos iniciar, então. Vou colocar no mute para não dar... Olá, estamos iniciando mais um painel promovido pelo GT Científico do Comitê Popular de Enfrentamento à Covid-19 de Porto Alegre. Meu nome é Luiz Alberto da Silva, sou advogado, ativista de direitos humanos, representando o GT Científico do Comitê Popular de Enfrentamento à Covid-19. Estamos contando com a participação da advogada Maritânia Dallagnol, coordenadora da Associação de Juristas pela Democracia, a JUR de Rio Grande do Sul, a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Priscila Diby Schwartz, da 4ª Região, coordenadora de meio ambiente do trabalho do Rio Grande do Sul, coordenadora do projeto de adequação das condições de trabalho em frigorífico no Rio Grande do Sul, e contaremos também a participação da advogada Janaína Cordeiro, que ingressará na nossa sala, já na sequência das nossas falas. Ela é mestrando em Direito Público, e membro da comissão de expressão da igualdade da CEPIR, ou melhor dizendo, CIR, da OAB Rio Grande do Sul. E contamos também com a participação do servidor público municipal, o Rodrigo Barcelos, funcionário do DEMAP, membro da direção do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre. Sim, a previsão de duração da nossa live é de uma hora e vinte minutos. A ideia é fazermos duas rodadas, sendo que a primeira nós vamos já inicialmente fazendo algumas perguntas diretas aos nossos convidados, e nesse meio tempo os participantes poderão, formulando as suas perguntas, já dentro do tempo previsto, nós vamos tentar responder a todos. Bem, a Covid-19 é uma doença nova que ainda precisa ser muito estudada, pode afetar a toda a aguda da doença, quanto a avalecência. As pessoas podem ficar com sintomas prolongados e com sequelas graves, que além de impedi-las de trabalhar, podem dificultar a milhares social, com complicações neurológicas, cognitivas e psicológicas. Assim, além do direito universal de atenção à saúde e alguma proteção econômica, ambas de responsabilidade do poder público, outros direitos já foram reconhecidos como decorrentes da pandemia, para a proteção não somente das vítimas diretas, mortas ou sobreviventes, mas também para os seus familiares. Buscar a justiça e reparação são os objetivos que nos movem. Então, a partir desse contexto, eu pergunto, já de imediato, à doutora Mila, como o Ministério Público do Trabalho vem atuando na fiscalização e quais são as medidas que estão tomadas no sentido de garantir a segurança dos trabalhadores e das trabalhadoras que não podem exercer o teletrabalho ou o home office. Boa tarde, doutora Priscila. Olá, boa noite. Agradeço o convite e a participação do Ministério Público do Trabalho nessa live de hoje, para que a gente possa discutir um pouco das repercussões da Covid-19 no mundo do trabalho. E possamos também apresentar formas e medidas de prevenção que podem ser adotadas no âmbito das empresas, justamente nessas atividades que não permitem uma prática por videoconferência, por teletrabalho, que exigem a presença presencial do trabalhador diariamente nos seus ambientes de trabalho. Então, desde o início da pandemia, o Ministério Público do Trabalho vem atuando com um certo intuito preventivo, um certo intuito educativo dos empregadores, para que possam, então, evitar as contaminações no ambiente de trabalho. Então, desde o início, nós expedimos uma série de recomendações aos mais diferentes setores das atividades econômicas, priorizando sempre essas atividades essenciais, aquelas que não poderiam ter o privilégio, né, de que muitos de nós tivemos, de trabalhar à distância, recolhidos, isolados, de forma a evitar a contaminação. É a principal medida de prevenção, né, a mais eficaz de controlar transmissões é justamente o isolamento, o distanciamento social. Mas muitas profissões não podem, né, ter este privilégio de trabalhar à distância, e por isso, medidas de prevenção precisam ser adotadas pelos empregadores. Então, já existem recomendações, desde o início da pandemia, direcionadas a instituições de saúde, farmácias, laboratórios, funerárias, atividades comerciais, supermercados, recentemente publicamos também uma direcionada às escolas, considerando o retorno das aulas, inclusive podemos falar mais detalhadamente depois, caso haja interesse, né, do nosso público. Temos recomendações destinadas ao setor de frigoríficos, enfim. Além dessas recomendações, estão também na nossa página na internet, diversas notas técnicas que foram publicadas, justamente para viabilizar e subsidiar a atuação de entidades sindicais, atuação de advogados, enfim, no que tange aos direitos individualmente postos, né, a partir de casos de contaminação. De qualquer modo, o que nós tivemos, né, a partir da Covid-19, os primeiros surtos no estado do Rio Grande do Sul, assim como no país, né, foram em ambientes frigoríficos. Eu coordeno o projeto de adequação das condições de trabalho em frigoríficos aqui no estado do Rio Grande do Sul, e nós tivemos, em âmbito nacional, uma atuação bastante direcionada ao setor, que concentrou, então, os primeiros surtos de Covid-19, as primeiras interdições de ambientes de trabalho foram em frigoríficos, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, foi a primeira interdição de atividades que tivemos no país, e justamente em razão de algumas peculiaridades que são muito importantes, e não são restritas ao ambiente de frigorífico, né, e por isso a importância de se falar. Muito se fala da Covid-19, mas ainda o que nós percebemos é muitas dúvidas a respeito de como se transmite e quais são as melhores formas que eu tenho de adotar medidas preventivas eficazes. Às vezes, se gasta, né, se investe muito em coisas que não têm uma relevância tão grande, um impacto tão grande na transmissão, e se deixa de implantar medidas que são realmente eficazes. Então, como se transmite a Covid-19, apenas para ilustrar aqui para os nossos ouvintes hoje, né, a Covid-19 no início, lá em março, abril de 2020, se falava em duas formas principais de transmissão, por meio de gotículas, que são partículas maiores, e aí é quando uma pessoa espirra, é quando uma pessoa tosse, é quando algum procedimento, por exemplo, de intubação é feito, em que há, então, é expelido, né, são gotículas maiores que são expelidas e acabam contaminando pessoas próximas. Então, essa foi a primeira forma, né, de contaminação que surgiu. E, posteriormente, também, juntamente com essa forma, veio a transmissão por fômitis, que é a transmissão por superfícies. E aí que começaram, né, a limpeza das compras, a limpeza dos sapatos, e todo mundo com álcool, enlouquecidamente, estamos até hoje. O que se percebe hoje? A transmissão por superfícies, ela ocorre? Sim, ela ocorre, mas ela não é tão representativa quanto pensávamos lá no início. Então, nós, por exemplo, né, percebendo os protocolos de retorno às aulas, o que nós mais percebemos? É limpeza de classes, tapete sanitizante e outras medidas, o álcool em gel, né, o comércio todo, no Estado, no país, diz, estamos adequados às medidas da COVID. O que que eles fazem, exatamente? Colocam um totem de álcool em gel na porta. E isso é estar adequado à COVID no Brasil, né, ter um recipiente com álcool em gel na porta. E isso, obviamente, não é suficiente. Hoje, o que se fala, e agora foi, nesse mês, inclusive, né, reconhecido formalmente pela OMS, embora já tivesse indicativos desde julho de 2020, também foi reconhecido agora essa semana, dia 7 de maio, foi introduzido como forma de transmissão da COVID-19 pelo CDC norte-americano, né, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, a transmissão por aerossóis. O que significa isso? Muito se falava no início que transmissão por aerossóis é só quando existem alguns procedimentos médicos específicos. Então, se eu estou entubando um paciente, se eu estou realizando algum procedimento que gere a liberação de aerossóis, não. Na verdade, e hoje já, finalmente reconhecido, né, amplamente reconhecido pela comunidade científica, a transmissão por aerossóis, que são partículas menores do que gotículas, que ocorrem quando nós falamos, quando nós cantamos, quando nós interagimos, quando qualquer tipo de conversa em que haja alguma forma de interação já é suficiente para a liberação de aerossóis. E esses aerossóis, eles têm menos de 5 microns, né, de tamanho. Então, eles são partículas muito, muito, muito pequenas e que por isso permanecem mais tempo em suspensão no ar. E vários estudos determinaram, então reconheceram, que essas partículas de aerossóis com contaminação, né, com partículas do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa COVID-19, eles ficam de 3 até 16 horas em suspensão nos ambientes. Isso foi comprovado, inclusive, com contaminação de pessoas a partir da saída da pessoa que estava contaminada, pessoas que entraram no estabelecimento posteriormente foram contaminadas, justamente por essa possibilidade de partículas em suspensão nos ambientes fechados. Por isso, a importância de se investir, por exemplo, em medida de ventilação. Então, esses ambientes fechados, né, em que várias pessoas, uma densidade populacional trabalha no mesmo local, fechado, ou em ambientes climatizados, ar-condicionado, por exemplo, é um péssimo item para ser utilizado durante a pandemia. Então, nós sempre indicamos desliguem ar-condicionados, abram as janelas e mantenham ventilação natural dentro dos ambientes de trabalho, porque isso reduz muito a concentração de partículas de aerossóis nos ambientes e reduz, por isso, a contaminação. Então, a partir dessa, da evolução do próprio conhecimento, né, a respeito da transmissão da Covid-19, é que nós podemos criar, estabelecer medidas de prevenção mais eficazes e que apresentam, então, um grau, um resultado melhor no controle da doença. Apenas para falar aqui no caso da ventilação, um estudo da Universidade de Oxford, ele determinou, reconheceu, que o risco de contaminação em ambientes fechados, ele é 18,7 vezes maior do que em ambientes abertos, arejados. Então, a importância de planos de prevenção, né, criados com base na ventilação natural, essas medidas de manutenção por meio dos PEMOX, né, a manutenção dos sistemas de climatização, essas manutenções periódicas adequadamente realizadas, quando é impossível, né, não utilizar um ambiente climatizado, enfim, mantendo esses filtros de ar, esses equipamentos limpos, higienizados, com manutenção em dia, para que haja uma redução de contaminação. Além disso, nós podemos falar aqui de medidas de vigilância ativa, que precisam ser implantadas. Esse é o principal ponto em que nós verificamos inadequações nos ambientes de trabalho, nas várias fiscalizações que foram feitas e várias ações civis públicas que foram ajuizadas pelo IPT no país. Então, a ideia é que o empregador, ele precisa monitorar diariamente as condições de saúde dos seus empregados. Então, muitos empregadores, eles aguardam que o trabalhador vá lá informar que tem sintomas. As pessoas não sabem quais são os sintomas, muitas vezes, a gente percebe, inclusive, planos de prevenção de empresas diferenciando, né, o que é gripe e o que é COVID. A febre alta, a gente já viu planos assim, febre alta e COVID, febre só é gripe. Assim, com base no que um plano de contingenciamento pode dizer algo do gênero, né, e isso instrui, obviamente, as pessoas, os trabalhadores, a reportarem apenas sintomas graves. E quando nós sabemos que a maioria das pessoas são assintomáticas ou são oligosintomáticos, que são aqueles que têm sintomas muito leves, mas essas pessoas, mesmo sendo assintomáticas, elas transmitem. E, a partir de um caso assintomático, nós podemos ter, então, um surto no ambiente de trabalho, como tivemos muitos, né, e acompanhamos muitos surtos em ambiente de trabalho. Então, a necessidade de se monitorar todos os dias, diariamente, existem até aplicativos na internet que podem ser utilizados pelas empresas para formalizarem, né, esses questionamentos, esses questionários direcionados aos trabalhadores, monitorando, então, os sintomas. a partir da detecção de pessoas com sintomas compatíveis com a COVID-19, afastar imediatamente do ambiente de trabalho, a gente tem percebido, a partir da análise de dados de saúde, afastamentos tardios, três, quatro, cinco, seis dias a partir do início dos sintomas, para os senhores terem uma ideia, a COVID-19 começa a ser transmitida dois dias antes, né, segundo estudos, do início dos sintomas. Atrasar a partir do início dos sintomas, isso gera uma repercussão muito grande nos ambientes de trabalho. Nós temos visto também o desrespeito ao período mínimo de afastamento, todas as portarias estaduais e federais hoje em vigor determinam um período de 14 dias. E muitos médicos dão um atestado de sete dias, dão um atestado de dez dias para o trabalhador. O que a empresa precisa fazer nesse momento? Recebe, sim, o atestado de sete dias, mas mantém o trabalhador afastado durante 14 dias para cumprir as portarias federais e estaduais, ainda que sem atestado médico, né? Do contrário, está descumprindo medidas sanitárias em vigor hoje no país. Além disso, a necessidade que é o chamado contact tracing, né, que o CDC fala, eu preciso identificar rápido e buscar contatos, né, fazer a busca de contatos para isolar pessoas que mantiveram contato com eventuais casos positivos, né, justamente para frear a contaminação em escala. Nós fizemos várias análises de dados, né, em casos de surto que aconteceram em ambientes de trabalho e percebemos essa contaminação em escala. Então, um setor X da empresa começou uma pessoa com sintomas no dia 4, a outra no dia 5, mais duas no dia 6, mais cinco no dia 7 e assim sucessivamente. Isso é muito, muito fácil de visualizar quando nós temos acesso aos dados de saúde em casos de investigação, né, em inquéritos civis formalizados em faças de empresas. Além disso, a importância da testagem, né, nós sabemos que o Brasil demorou muito a iniciar uma estratégia de testagem adequada, ainda hoje ela é muito limitada, embora esteja hoje muito melhor, né, do que no início, mas a importância não só de testar o caso sintomático, obviamente que esse tem que ser testado, né, não tem como retornar ao ambiente de trabalho sem testar, mantendo afastado três, quatro dias melhorou e retorna, como a gente vê muito acontecer dentro de empresas, né, os empregadores têm muita dificuldade em afastar, justamente para não perder aquela força de trabalho e com isso põe em risco a sua própria atividade, porque essa atividade pode vir a fechar por falta de trabalhadores, né, se eventualmente todos venham a se contaminar no ambiente. Então, além dessa questão de testar pessoas com sintomas, é muito importante, sobretudo nos ambientes fechados, com grande densidade populacional, como vários acordos que nós firmamos com empresas, né, em termos de ajuste de conduta, estabelecer estratégias de testagem de pessoas assintomáticas. Então, testar trabalhadores em atividade para, de alguma forma, conseguir rastrear de forma mais rápida eventuais pessoas contaminadas e assintomáticas e afastar do ambiente de trabalho. E com isso, monitorar também os próprios dados de saúde dos trabalhadores. Além disso, podemos citar, e já estou finalizando aqui para não ultrapassar meu tempo, porque eu falo demais, né, como já devem ter percebido, a importância do distanciamento social, né, o distanciamento interpessoal nos ambientes de trabalho. Nós sabemos que hoje, né, ao contrário do que se pensava logo no início, as contaminações, elas podem acontecer sim com mais de um metro, sim com mais de dois metros, inclusive isso está reconhecido pelo CDC no documento publicado agora no dia 7 de maio. Mas a importância do distanciamento interpessoal, ela serve também para reduzir o número de pessoas no mesmo ambiente. Então, quanto menor o número de pessoas no ambiente, menor a emissão dessas pessoas e a concentração de partículas, consequentemente, vai ser menor, né. Então, a importância do distanciamento social, a importância de pensarmos vários surtos, e aqui eu gostaria até de chamar atenção, vários surtos estudados, sobretudo em ambientes, aqui eu falo diretamente, né, para os estatutários, municipários, enfim, em ambientes de escritório, em ambientes em que as atividades são administrativas, né, se percebeu em alguns estudos de surtos que essas contaminações ocorreram no momento do cafezinho, no momento da pausa, no momento do intervalo, por quê? Porque as pessoas estão sem máscara, né, e às vezes mantém contatos mais próximos. Então, a importância de se adotar medidas de prevenção adequadas nestas áreas, reduzir a ocupação simultânea, implementar distanciamento, sobretudo porque as pessoas estão sem proteção respiratória, porque é muito, realmente muito importante ter uma visão diferenciada para este momento da pausa. Então, as pessoas ficam, né, durante o trabalho, com muitas medidas implementadas, e na hora da pausa existe esse relaxamento de medidas que é onde ocorre justamente a contaminação. além disso, falar aqui a respeito da proteção respiratória, e apenas para finalizar, porque nós temos muitas informações conflitantes a respeito de máscaras, né, infelizmente, na pandemia inteira, nós tivemos autoridades sanitárias de várias esferas falando coisas distintas, né, informando a população de forma distinta a respeito do que é importante e o que não é, e por isso surge, né, toda essa polêmica a respeito de máscaras. O que é importante dizer? Máscaras adequadas para proteção contra risco biológico, ou seja, SARS-CoV-2, é PFF2 para cima. Máscara PFF2 ou N95, que é a mesma coisa, no mínimo, que é a única adequada para risco biológico. Máscaras de tecido, que são, inclusive, regulamentadas pela ABNT-10-02, elas não são de uso profissional, isso está no título da norma. normas para máscara de uso não profissional. Então, não devem ser utilizadas no ambiente de trabalho. Então, o que nós falamos? É depender, obviamente, do risco, existem atividades que têm um risco maior e atividades que têm um risco menor. Poucas pessoas, salas ventiladas, enfim, existe um risco menor de contaminação. No mínimo, uma máscara cirúrgica de tripla camada com elemento filtrante, no mínimo. Para as atividades em que há impossibilidade de manter um distanciamento, a ventilação não é a melhor ventilação possível. Existe uma grande quantidade de pessoas em trânsito e tendo relações, enfim, interagindo, tem que ser, no mínimo, o PFF2, que é um EPI adequado para o risco biológico. Se os senhores forem perceber, o próprio Comitê Científico de Enfrentamento à COVID-19 no Estado do Rio Grande do Sul publicou, no dia 6 de abril, uma nota a respeito de máscaras, destinada à população comum. Não estamos falando de trabalhadores, mas destinada à população comum e dizendo que a população comum nas suas atividades sociais deveria utilizar PFF2 sem válvula em primeiro lugar. Em segundo, máscaras cirúrgicas de tripla camada e, por último, máscaras de tecido de tripla camada. Então, até mesmo para as atividades normais de fazer algo rapidamente na rua e retornar para a residência, existe já um regramento, uma orientação técnica do Comitê Científico para reduzir a exposição das pessoas ao risco de contaminação. E a proteção respiratória é importantíssima. Se os senhores forem pegar dados de saúde, o maior número de trabalhadores da saúde contaminado não é na ala COVID. Por quê? Porque lá estão devidamente paramentados, possuem treinamento para uso adequado dos EPIs, possuem toda uma gestão de saúde muito mais adequada. O maior número de trabalhadores da saúde contaminada é justamente nas outras alas, justamente também por conta da transmissão por aerossóis. Uma pesquisa foi feita, inclusive, na China e constatou presença de vírus em suspensão em duas quadras ao redor dos hospitais de campanha que foram criados para atendimento da população na pior época da pandemia na China. Então, se percebe que não existe, é impossível se dizer que num hospital o ambiente X tem um risco maior do que o ambiente Y. Absolutamente todos os ambientes têm o mesmo risco de transmissão, quanto pior for a ventilação desses ambientes. Então, a importância de se investir em proteção respiratória adequada. E apenas para finalizar aqui minha intervenção e não extrapolar, também é necessário investir em treinamento a respeito do uso adequado de máscaras, paramentação e desparamentação, muitos trabalhadores se contaminam neste momento e também uma gestão a respeito do tempo, o período de uso das máscaras. As máscaras PFF2 precisam de troca diária conforme a BNT 13698 e o Nile dos Estados Unidos permite até cinco usos, sendo que as máscaras cirúrgicas e de tecido precisam ser trocadas a cada três horas e pouquíssimas são as empresas que fazem gestão de troca a cada três horas de máscaras cirúrgicas ou de tecido, por exemplo, quando fornecidas aos seus empregados. Então, é importantíssimo para viabilizar a manutenção de uma eficiência mínima de filtragem. Então, com isso, já ultrapassei todos os limites aqui e fico à disposição para questionamentos no final. Obrigada. Luiz, eu acho que tu estás com o microfone desligado, ao menos eu não estou te ouvindo. Realmente, doutora, muito obrigado, houve uma falha aqui, não sei o que aconteceu, o meu áudio não está falando bem, né, vou formular a pergunta, né, considerando, né, que a COVID-19 tem consequências individuais e coletivas, que provocam o chamado novo normal, considerando que a série de medidas e protocolos que foram indicadas pelos organismos científicos, que em muito têm sido desrespeitados pelo negacionismo, qual o nível de responsabilidade que se trata ao indivíduo e aos gestores que desrespeitam os protocolos de cuidados indicados na esfera cível e criminal? Primeiramente, eu quero dar boa noite boa noite a todos, né, os que estão aqui conosco nesta live, os que nos escutam, cumprimentar pela iniciativa do comitê, pela própria existência deste comitê, um comitê de enfrentamento à COVID em Porto Alegre, né, um comitê popular, ou seja, entidades da sociedade civil, né, entidades e instituições que se organizam e se juntam aqui para complementar, digamos assim, mas mais do que isso, em muitos casos, para realizar, né, o que instituições oficiais também não estão fazendo. eu entendo, sim, então, parabéns, porque a gente tem acompanhado e tem participado, e isso é muito importante, desde as atividades que debatem, como nós estamos debatendo hoje aqui, né, a questão mais geral em relação a direitos, a prevenção, etc., como aquelas que são, que alcançam de imediato à população, né, um socorro, como foi a arrecadação de alimentos, né, e a distribuição de alimentos para a parte da população vulnerável e em estado, aí, de necessidade, com fome, né, e isso tudo decorrente, Luiz Alberto e demais participantes, das consequências da pandemia, mas não só da pandemia, é possível dizer consequência da gestão da pandemia, né, e eu ouvi com muita atenção todas as informações aqui trazidas pela Priscila, excelente colocação, Priscila, para todos nós, trouxeste dados que, por vezes, nos passa meio que despercebido, a gente não presta atenção a isso tudo, né, e tu nos coloca de uma forma muito clara, muito precisa, no sentido de que, olha, é mais do que voltar ao trabalho, estar no ambiente de trabalho, não, isso exige, não é colocar um pote de álcool gel na entrada de qualquer estabelecimento e, assim, se sentir protegido, agora estou protegido, botei uma máscara de tecido na cara, né, bem faceiro, mais ou menos, às vezes fica no queixo, às vezes pendurado, mais para cá, mais para lá, passo um álcool na mão e, então, aquela sensação de proteção não é bem assim, né, e nós, em razão do negacionismo que a gente vivencia nesse país, né, em razão de não ter uma gestão centralizada, uma gestão eficaz em relação à pandemia, nós já estamos no segundo ano da pandemia, né, com, e totalizando agora, chegando, né, já passamos aí de 400 mil mortes, caminhando aí rumo a meio milhão de óbitos em razão dessa pandemia, um verdadeiro genocídio. Então, entrando um pouco nessa questão da responsabilidade, eu tomo, assim, sem dúvida, sem dúvida, que todos os, diante de um quadro como este que se coloca, que é um quadro diferenciado, não é uma situação pontual, uma situação específica em que se tem um tratamento, né, direcionado para um determinado grupo social ou para um determinado setor da economia, não, nós estamos diante de uma situação que afeta globalmente, né, e afeta todos os países com protocolos da OMS e de todas as entidades que discutem essa questão desde o início, né, o que que acontece com o Brasil? O Brasil negou-se a ter, primeiro, a admitir a gravidade da pandemia, né, nós começamos aqui com é uma gripezinha, este é o ponto de partida e certamente isto influenciou sobremaneira o fato de nós termos muita contaminação naquele momento, né, depois nós saímos do não é só, bom, então tá, não é uma gripezinha, né, mas nós não podemos morrer porque se nós não morrermos pela COVID nós vamos morrer de fome porque se não ficarmos, né, se adotarmos lockdown e quarentena e etc, nós vamos, a economia vai quebrar, uma outra falácia, né, uma outra falácia que foi propagada, mas independente de não ter uma centralização, um protocolo central em relação à COVID, os estados ao seu modo foram atuando diante das circunstâncias que estavam postas, estados e municípios, né, e nisso nós tivemos ao menos a garantia de que eles poderiam ter decisões específicas de que há uma gestão compartilhada em relação a isso, o que foi garantido pelo STF, né, em função de que nem isso o governo federal queria reconhecer, e isso foi fundamental, por exemplo, para que se desenvolvesse vacina no Brasil, né, a depender do governo federal, nós não teríamos sequer feito estudos e adiantado a questão da vacina. Isso tudo muito tarde, né, gente, isso tudo muito tarde, uma situação dramática a que o Brasil vive, né, então, nós com um número enorme de óbitos e com uma ausência completa de gestão efetiva sobre isso. Imagina, nós aqui estamos falando sobre o uso de máscara, e nós temos o comando central, o presidente da república, quem deveria dar exemplo para a nação, né, desfazendo dessa necessidade, usando, não usando máscara publicamente, e dizendo que isso é uma bobagem, literalmente, né, então, por diversas vezes, nós tivemos tudo isso, e aí, Luiz Alberto, nós estamos falando aqui sobre responsabilidade de gestores, de governantes, né, daqueles que são responsáveis de empresários, porque nós também falamos aqui sobre segurança no trabalho, né, e mais a respeito disso, e minha, eu confesso para ti que quando me convidasse para falar sobre isso, eu pensei, mas o que que nós vamos hoje tratar, né, e eu acho que tem um ponto que é o principal, nós temos um combatente, um combatente pela morte no Brasil, nós não conseguimos implementar ações efetivas porque nós temos no comando do nosso país, alguém que desfaz aquilo que é feito, né, que trabalha nesse sentido, que dá exemplo, nós temos isso na questão da vacina, nós precisamos vacinar, o direito à vida hoje, diante da pandemia, ele será garantido com um mínimo de imunização da população, mas o nosso presidente manda um recado para a população e diz, olha, você pode virar jacaré, né, você pode, você não é obrigado a tomar vacina, ninguém é obrigado a tomar vacina, a vacina não vai resolver, enfim, então nós temos aí, embora retardado a vacina, embora a gente tenha, né, um retardo na disposição de vacinas para a população, ainda vamos enfrentar uma situação em que parte dessa população sequer vai em busca da vacina, por, bom, desnecessário, não preciso, não funciona, né, e tudo isso. Então, quando o Brasil se aproximou do número de 300 mil óbitos, 300 mil pessoas, 300 mil brasileiros, né, vítimas da covid, um grupo, um grupo de juristas e artistas e pessoas da sociedade, né, civil e entidades, etc., apresentaram uma representação, firmaram uma representação à Procuradoria Geral da República contra o presidente Jair Bolsonaro, tá, e nesta representação se elenca alguns dos crimes que ele comete diariamente, tá, então, assim, eu acho que vale nesse nosso debate trazer à tona, trazer isto para conhecimento das pessoas, para as pessoas lerem, né, tenham isso na lembrança cotidiana, por quê? Só para citar alguns, artigo 132 do Código Penal, perigo para a vida ou saúde de outrem, quantas vezes Bolsonaro colocou em risco a vida e a saúde de outrem, isto diretamente e indiretamente, quando, e sempre, quando se omite de fazer o que lhe compete, né, nós temos o artigo 257 do Código Penal que fala da subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento, Bolsonaro desdenhou da vacina, não é verdade? Deixou de comprar, disse que não compraria vacina da China, né, porque lá é uma ditadura ou vacina da União Soviética, enfim, na prática ele não quer, não queria comprar a vacina, né, o artigo 268, infração de medida sanitária preventiva, coisa básica, se havia uma medida de restrição à circulação de pessoas, né, e necessidade de isolamento, no pior da pandemia, Bolsonaro saiu à rua convocando as pessoas, aglomerando, emprego irregular de verbas em rendas públicas, onde é que está isso? Ele comprou cloroquina, né, cloroquina, gastou milhões em cloroquina, sem eficácia no tratamento da COVID, e isto aqui, eu só pensei alguns, mas cotidianamente nós temos isto, e esta é a matéria hoje, que está na CPI da COVID, buscando justamente esta responsabilização. Não é só do governo federal, muitos casos, por exemplo, agora está, aqui em Porto Alegre, vamos trazendo para cá o debate, né, nós tivemos agora essa situação da falta de vacinas para a segunda dose, de quem já tinha tomado uma primeira dose da Coronavac, e agora nós temos a segunda dose. Não se pensou nisso, tomamos a segunda dose, usamos toda a vacina e não se guardou este, este, a vacina para a segunda dose. Isto gera responsabilidade dos gestores? Quem é que tem a responsabilidade, né, de fazer esta gestão da vacina? Como vai ficar isto? Isto pode gerar ações de improbidade administrativa contra os gestores que deixaram de perceber esta necessidade de resguardar, né, a segunda dose para quem já tinha tomado a primeira? Enfim, eu não tenho dúvida de que esta situação vai gerar, sim, e deve gerar a responsabilidade de quem tem o dever de estabelecer a nível nacional e a nível dos estados e dos municípios, né, o dever de fazer a gestão preservando centralmente o direito à vida, em primeiro lugar, né, e esse direito à vida, ele pode, sim, por exemplo, em determinados momentos, ser superior ou impedir alguns direitos individuais, não é que impeça, aqui eu quero trazer o debate em torno do direito de ir e vir, que é cotidianamente chamado ali pelos, né, pelos negacionistas e, e, e Bolsonaro, a Constituição diz que todos têm direito de ir e vir, ninguém pode estabelecer restrição quanto a isso, pode, pode porque nós temos um direito fundamental a vida e a saúde e se outros direitos, né, tiverem conflito com este, poderão ser, sim, por algum tempo, cerceados, é o caso daquela pessoa que está contaminada, mas não quer ficar em casa, quer sair mesmo assim, e eu estou para dizer, Priscila, que muitos trabalhadores negam e deixam de informar sintomas de Covid para não deixar de ir trabalhar com medo, talvez, de perder o emprego ou porque não querem mesmo deixar o seu cotidiano, porque não acreditam nisso, mas muitos, certamente, é para evitar justamente o afastamento, né, então, dentro deste, deste contexto, o direito à vida, quem tem o dever de preservá-la, de garantir isto, deve fazê-lo, e se não o fizer, deve ser responsabilizado. Infelizmente, o Congresso Nacional não admitiu nenhum dos pedidos de impeachment que foram feitos até agora, em muitos deles, todos esses crimes cometidos estão lá, dispostos, né, e já seriam suficientes para que a gente pudesse afastar para mim, aquele que é o maior responsável pelo Estado que nós estamos hoje vivenciando nesse sentido. Então, a expectativa é de que, sim, se responsabilize penalmente, civilmente, todos aqueles responsáveis por chegarmos a esse Estado de coisas, né, enquanto isso, vamos fazendo aquilo ali que a Priscila trouxe, né, vamos fazendo o que é possível e que o comitê está fazendo de forma tão, está atuando e colaborando nesse sentido, tanto na discussão em torno desse tema, como nas ações mesmo de amparo e de auxílio às pessoas, né, à população que é vítima dessa, dessa omissão, né, das autoridades, e não é só omissão, né, ação também, nesse caso. eu fico por aqui, Luiz Alberto, e depois, se for o caso, a gente segue no debate, então, né, respondendo a questionamentos e no bate-papo aí sobre a tua batuta. Tá lá, mestre. Perfeito. Muito obrigado, doutora Maritânia. Antes de passar a palavra para a doutora Janaína e o Rodrigo, eu quero mandar aqui algumas mensagens, ou melhor, né, passar algumas mensagens aqui, nos acompanhando. Então, a Elaine Paz aqui está nos mandando um abraço, o Oscar Plens, advogado também do nosso GT, está falando aqui, está dizendo, né, que a doutora Priscila já inicia detalhando a situação fática, né, Covid-19, a Maris Marans também, ela coloca aqui, importante, Priscila, do MPT, abordando as medidas de prevenção adequadas ao atual estágio da pandemia, de responsabilidade dos empregadores que monitorem diariamente as condições de seus trabalhadores. o pessoal também da Vila Aqued, que é uma vila, né, uma comunidade aqui de Porto Alegre que está na luta pela regularização fundiária. Deixa eu ver aqui, a Cleo, a Cleozy também está mandando um boa noite a todos nós e destaca aqui que é verdade, nós tínhamos que ter feito dia 6 do 5 a segunda dose e, no entanto, não temos nem previsão de quando faremos, é que ela está fazendo um comentário sobre a questão das doses, né, das vacinas. E um comentário sobre da IT, inclusive, né, os gestores públicos são os maiores pelo descontrole da gestão do enfrentamento à pandemia e precisam ser responsabilizados. Infelizmente, parece que essa CPI não vai dar em nada. Depois de uma segunda rodada, até gostaria que os nossos debatedores aí falassem um pouquinho sobre essa questão da CPI também, né, se for possível. Mas, então, eu já tenho questionamento da Anaína Cordeiro que, diga-se de passagem, nos aponta a seguinte situação. No Brasil, a primeira vítima que se tem notícia da COVID-19 foi uma empregada doméstica no estado do Rio de Janeiro que contraiu a doença sendo contaminada pela sua empregadora. Então, existe um recorte estatístico que aponte informações sobre raça e classe, quais as medidas jurídicas cabíveis que o cidadão e as entidades da sociedade civil podem utilizar para exigir a divulgação desses dados? Se não existem esses indicadores, como se pode exigi-los por parte, né, dos gestores e do poder público? Doutora Janaína com a palavra. Acho que nós estamos com um problema de áudio. de áudio. Nós tivemos um probleminha de ordem técnica, né, e esse horário é meio complicado também, ele fica congestionado, né, mas, enfim, vamos ver se a Janaína consegue retornar, porque se ela não retornar, então, nós passamos a palavra do nosso convidado, Rodrigo, depois, então, ela, assim que ela resolver o problema técnico dela, ela retoma a conversa conosco. Então, Rodrigo, você quer ser público, municipal, quais os efeitos da Covid sobre trabalhadores e as trabalhadoras municipais, né, e as consequências para a prestação do serviço, e se há levantamentos de número de servidores infectados, número de óbitos vacinados, testados, qual é o quadro real, né, da realidade dos servidores públicos de Porto Alegre, municipais de Porto Alegre. Boa noite a todos, quero dizer que é um prazer estar aqui nessa live de setembro e representando o sindicato municipais de Porto Alegre. A respeito dos dados oficiais, até nem triste para a gente falar isso, mas nós não temos acesso a móveis como disse o sindicato do sindicato representando as diferentes naturais da categoria municipais de Porto Alegre, para nós é pegado desde o governo com a questão dos dados oficiais. Então, os dados que nós temos são dados feitos e levantados através de colegas da Secretaria da Secretaria. Então, desses dados levantados de óbitos, que é o que a gente tem, que é o que nos chega, para nós, que não é número oficial, mas são 34 óbitos na Insecretaria. A gente sabe que esse número é muito maior. mas esses dados são passados. Para nós, eles estão no site do Sindicato. Para lá, no memorial que nós criamos no site do Sindicato. Nós temos um problema muito grande aí, que já vem desde a gestão marquesana, que é a falta de diálogo da gestão com os servidores. E no nosso pensamento, a gente deve ver o primeiro junto, como a Prefeitura, a proteção dos trabalhadores em todas as secretarias do município. Mas por uma opção dos governantes, eles não aceitavam. A gente nunca quis conversar com o senhor para planejar isso. Eu ouvi a doutora a Prefeitura falando sobre isso. A gente conseguiu depois de muita luta e lá no começo da pandemia, em março do ano passado, o Simpa ainda que teve que dispor para as secretarias um escudo no facinal. Até hoje, as outras secretarias não têm o dinheiro. Não tem. E o que que acontece? Não tiveram no governo Marquesã, não tem agora no governo Melo. A gente tenta reuniões, tentamos várias reuniões, mas como o governo Marquesã está tratado, tentamos várias reuniões, já com o governo Melo, nós estamos fazendo uma categoria que vem desde do governo Marquesã, aonde no auge da pandemia, ele demite em massa servidores do Inesf, que são trabalhadores ligados diretamente à saúde, que é quem vai atender a população lá na linha de frente. Tem gente em massa. Ele começa a privatizar as unidades básicas de saúde. Ele começa a fechar unidades básicas de saúde. Quando a população de governo mais ia precisar do serviço público, isso começa na gestão do Marquesã. entra a gestão que a gente pensa que vai mudar o que vai acontecer. Ele vem na mesma linha. Só um segundinho, só um segundinho, Rodrigo, vou dar uma gestão, nós estamos aqui com um problema de áudio, o áudio está muito ruim. Talvez, eu não sou técnico da área, mas talvez se você tirar a imagem, melhore o áudio. Melhorou? Como é que ficou agora? Agora eu estou te ouvindo bem. Me parece que quando o governo marquesã ele começa quando o governo marquesã começa a perseguir, a privatizar a saúde do mundo, ele começa lá na ponta que está atendendo direto que a população mais precisa. Isso gera mortes. Porque ele tem em massa. Quando vem o governo melo que a gente acha que vai mudar, ele não tem um planejamento e ele vem com a mesma política do governo marquesã. Não conversar com a categoria que a categoria quer que reconstruir junto com um plano de combate à pandemia. Um plano para tentar melhor a população. construir junto com o governo. Mas ele conversar com o SINPA, com o ZPES e 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 com o ZPES. Então isso é uma carga carreta que a gente perdeu muitos colegas. Tivemos muitas unidades de saúde fechadas. o ZPES que são disponíveis para as outras secretarias não são os ZPES adequados. Eu fico muito atento na fala dela ali. Os ZPES não são nem perto de ser os ideais que são citados pela doutora. O único setor que consegue o ETI que é para a sua dignidade é o setor da saúde. Mas lá no começo teve que distribuir o ETI foi o SINPA. Uma empresa se recusava a oferecer esse ETI específico com o Covid. Então nós estamos tratando uma luta pela recuperação do serviço público aonde o servidor público possa se fácil para trabalhar. O servidor público está ali de frente assim como o pessoal da saúde atende de frente o pessoal da FASC atende moradores de rua atende famílias em situação de vulnerabilidade no que mais atende um serviço essencial para a população que não pode deixar de atender. E todos esses trabalhadores trabalham sem o EPI adequado. Eles trabalham com a máscara de pano ou dada pela prefeitura uma por cinco a cada três, quatro meses e um vidrinho de álcool na entrada que nem a doutora falou. Então essa briga que a gente faz com a prefeitura essa luta não é porque a gente quer criar um atrito nós queremos sentar com a gestão conversar com eles e construir junto uma política de defesa para o trabalhador que nem a volta às aulas. Nós entendemos que a nossa rede não está pronta para a volta às aulas. Nós não temos soluções de dar segurança necessária para os professores e os alunos. O professor que está lá sentado no dia a dia é um consenso. As salas não são arejadas, a limpeza não é adequada, não tem gente suficiente para fazer, eles não vão disponibilizar o EPI porque há um ano e pouco dessa de pandemia não foi disponibilizado. Só foram testados quem tinha sintoma de COVID e depois que já passou para vários colegas. A gente tem vários locais que não tem atendimento e que trabalham com pessoas ali. Eu vou te pedir um segredo. O áudio está péssimo. Eu sugiro que tu mantenha um pouco a distância do microfone teu aí porque nós estamos percebendo que quando tu te distancia um pouco parece que o áudio melhora. Desculpe, tá? Agora melhorou? Como é que está agora? Estou mais distante. Tá bom? O que que acontece? A comunidade... Nós da prefeitura, os trabalhadores da prefeitura, nós nos sentimos abandonados pelo setor público. Hoje nós somos os vilões. Eles estão lá do serviço público como os vilões. Quando nós estamos lá na ponta da cadeia, na rede de frente do serviço público, fazendo a máquina da prefeitura da... Nós é que estamos lá riscando as nossas vidas. Fazendo o tema e os colegas da saúde, os colegas da faça. E a gente tem insultos em vários lugares. Na prefeitura, na faça, no tema, na saúde. Hoje no Pax, a gente tem insultos. E a prefeitura inerte. Inerte a tudo. Ela nos nega os dados oficiais. Ela não nos repassa. Ela não faz testagem em massa na categoria. Então, o nosso maior medo de retorno nas aulas nesse momento é esse descaso. Porque, voltando, as aulas propõem risco todos os profissionais da escola. Eu não falo só. Eu sou professor, eu sou atendente, 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 mas tu vai pôr risco à comunidade. Isso lá dá volta à comunidade que está e por que esse vírus vai começar a ser lá sem controle? Por quê? Porque se eles fizeram o que eles fazem hoje na prefeitura que é testar alguém que está sintomático, quando eles chegarem a testar aquele sintomático, eles já estão a colocar mais 4 ou 5. E aí vira aquela uma bolha que tu não consegue controlar. Então, é muito importante para nós como sindicato. A vida da população que a gente presta o serviço. Isso. E nós, como servidores, não estamos vendo a atenção da prefeitura da gestão 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 e eles escolhem o inimigo deles. Então, o centro da gestão da gestão da gestão tem o simba. Mas o simba a prefeitura não recebe. Nós temos vários ofícios enviados ao prefeito Nelo e nós não fomos respondidos para reunir nós com o eu. Nós temos vários ofícios há um de 4 anos para o Marquesano e fomos recebidos uma vez só lá no início do mandato dele para nos apresentarmos como direção e nem com o meio isso aconteceu com o governo Nelo ainda. Então, eu vejo o cenário e o cálculo é ótimo e eu não sei o que vai acontecer com o serviço público após pandemia. Se no momento que a população mais precisa da saúde pública eles estão desacelizando eles estão fechando postos aí o que é feito vai e compra cloroquina. É um negacionismo. ele já vem com o negacionismo lá do governo federal dentro da prefeitura de Porto Alegre. Agora, essa semana, ele passou na Câmara um projeto para que os para que os postos de saúde possam distribuir cloroquina. Esse negacionismo pode levar a muito mais óbitos na cidade de Porto Alegre. Muito mais contaminação não só dos servidores mas também da população de Porto Alegre. Essa é a preocupação maior do que nós que somos um sindicato que há cinco anos nós estamos muito atuantes. O CIPA está atuando direto. Mesmo tendo perdas mesmo sendo perseguido nós continuamos lutando mas a nossa luta é em favor do serviço público mas em favor do serviço público de qualidade para a população de Porto Alegre. Entendeu? Então, essa é a nossa preocupação maior. o que vai ser do serviço público no pós-pandemia com esse negacionismo com o prefeito ir para uma rede social e dizer nem foi uma rede social que foi uma entrevista a hospital não sempre tem lugar para mais um. Não! Tu não pode simplesmente para agradar um setor empresariado colocar uma cama numa sala tu precisa para a estrutura para cada leito de leito que tu abre mas tu tem que dar uma estrutura para ela funcionar. Não! Não é assim o hospital sempre tem lugar para mais um. Por isso a gente tem esse número de óbitos que estão nesse negacionismo de que sempre para mais um e não fazem um planejamento para conter o avanço e para atender as pessoas quando demandadas nas ruas como saúde e no hospital mas a falta de planejamento é para levando os óbitos esse negacionismo deles é que levam os óbitos então eu não me provejo assim ó para te estruturar o período de Porto Leve tu tem que ter os equipamentos tu tem que ter pessoas suas qualificadas não é tu chegar a abrir 30 leitos para agradar os empresários que estão tocando a bandeira da tua cidade mas tu não treinou aquele pessoal aquele pessoal não está capacitado treinado para atender a Covid e a Covid é uma novidade poucos tem poucos da saúde estão conseguindo lidar com o atendimento da Covid em UTI tem gente que não consegue emocionalmente tem gente que não teve um treinamento claro para atender em UTI e é o que o prefeito fez ele abriu um leito dos indiscriminados botou o terceiro só mas mandou a estrutura necessária para esse pessoal tanto que a gente começou uma greve na sexta-feira passada que foi a greve pela vida na educação por causa do decreto de retorno às aulas infelizmente parece que a justiça decretou que a greve é ilegal então agora eu estou aqui com vocês mas o respeito da gente está na assembleia para debater essa decisão do tribunal de justiça mas é muito triste isso porque a gente quer construir a gente a gente quer construir esse retorno com segurança para os professores e para a comunidade escolar esse é o ponto fundamental menos ataque nesse momento são 34 colegas que a gente tem conhecimento não se tem conhecimento geral do número de contaminados no setor que eu que eu frequento que eu trabalho no DMAI o único que não pegou o covid fui eu de 10 colegas de 10 colegas porque casualmente na semana que deu o surto eu estava remoto então hoje o único que estaria apto a trabalhar lá sou eu mas por que? porque falta arejamento o EPI é inadequado então a culpa é do gestor 90% a culpa é do gestor só que procura jogar com a naquilha se não o governo federal procura jogar com a naquilha e ver para ser emitido se não as obrigações eles estão jogando a culpa e se contamina por exemplo a prefeitura reduziu os horários de ônibus o ano passado no início para privilegiar as empresas para elas não terem perdas com a diminuição de público ele limitou os horários só que eles foram reabrindo o comércio reabrindo as atividades mas eles não mandaram que as empresas começassem a colocar mais ônibus na rua então eu até digo isso e tenho maior convicção no que eu falo é que é fácil eu dentro de um carro com máscara álcool gel fechadinho ali bem protegido sair na rua buzinar e mandar que todo mundo venha trabalhar mas só que eu não estou pensando é que eu vou mandar a pessoa vir num ônibus lotado num trem lotado se arriscando enquanto eu estou ali buzinando num carro com toda a segurança que eu pude é triste a gente ver isso mas é a realidade é essa hoje o que a gente queria colocar com o governo para que a gente construísse junto essa volta às aulas com toda a segurança para os professores e para a comunidade escolar é uma grande preocupação que a gente tem hoje tanto que é o foco da nossa assembleia agora que está ocorrendo agora também pelo Simpa Minha manifestação por enquanto é essa e eu fico à disposição se alguém quiser algum esclarecimento Obrigado Obrigado Rodrigo Vou passar para a doutora Janaína já fazendo o questionamento mas vou passar também aqui alguns recados a médica Rosângela Dornelis que é também uma colaboradora nossa no GT de científico ela diz o seguinte muito importante esta discussão pois nós da saúde estamos tendo que dar conta inclusive de garantir além do atendimento médico acolhimento social devido a falta de garantia de direitos básicos pelos governos tá o aqui a a Jandira também nos manda aí um um abraço uma boa noite parabéns né enfim nós temos aqui também algumas observações que infelizmente nós estamos com problema de áudio ali Rodrigo então nas considerações finais a nossa sugestão que durante esse período agora da fala da doutora Janaína você saia e retorna a sala talvez isso também ajude a resolver o problema de áudio mas doutora Janaína voltando a questão a senhora estava com a palavra e aí infelizmente também teve um problema de ordem técnica então nós estamos passando novamente o bastão para a senhora e concluir o pensamento enfim me ouvem peço desculpas pela falha estou acompanhando no celular mas estão me ouvindo bem então boa noite a todos e todas primeiramente eu gostaria de agradecer ao convite ao comitê popular de enfrentamento ao covid saudar os colegas palestrantes e agradecer a todos os participantes desse evento porque enfim porque tiraram um pouquinho do seu tempo para estar conosco nessa noite agradecer também a comissão da igualdade racial da OBRS especialmente na pessoa da doutora Carla Meura e a todos os membros da CEIR então iniciando essa conversa de hoje eu gostaria de destacar alguns pontos que eu considero importantes que já foram abordados também pelas doutoras Priscila pela doutora Maritânia e também pelo Rodrigo então eu vou falar um pouquinho sobre o direito à saúde e também da responsabilidade do Estado e do trabalho o colega Rodrigo também tocou em alguns pontos apesar da dificuldade no áudio a gente conseguiu acompanhar então o direito à saúde ele está consagrado na Constituição Federal Brasileira e está intimamente relacionado aos direitos humanos previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos como outros direitos como alimentação moradia trabalho educação dignidade humana igualdade entre outros então o direito à saúde ele é um direito fundamental e deve ter a máxima efetividade possível então faz-se necessário ressaltar que o direito à saúde que a população que mais sofre com o coronavírus reside em áreas não assistidas por serviços básicos como saneamento energia elétrica e água eu trouxe aqui alguns dados do IBGE de 2019 que cerca de 18,4 milhões de pessoas não tem acesso a água potável e também não tem acesso ao tratamento de esgoto em suas residências então é impossível de falar em direito à saúde de uma forma igualitária no Brasil quando há um percentual muito grande de pessoas sem acesso às condições básicas da saúde sem condições de sobrevivência e sem condições mínimas possíveis para sobreviver a esse vírus e não são somente populações negras povos indígenas enfim são etnias que estão vulneráveis numa situação de vulnerabilidade muito grande segundo eu quero falar também sobre alguns direitos sofridos por pessoas vítimas do covid-19 salientando assim como as palestrantes já comentaram que o estado poderá ser responsabilizado pela omissão de danos sofridos pelas vítimas da pandemia e também seus familiares cabe ao governo a responsabilidade de assumir atos lesivos da população por não ter contido adequadamente a propagação do vírus e os seus efeitos então os governos precisam adotar medidas para garantir que todos tenham assistência médica e opções de tratamento acessíveis com custos adequados também é preciso reiterar o direito a água e ao saneamento como eu já havia dito porque são um componente essencial do direito porque dizem respeito a um padrão de vida adequado e está intrinsecamente ligado ao direito à saúde o governo ele deve empregar esforços também de combate ao coronavírus treinando os profissionais de saúde sobre o covid-19 fornecendo materiais de proteção à vida destes profissionais propiciando a vacinação de uma forma mais rápida à população enfim expandindo a consciência pública sobre os direitos humanos e reconhecendo que o vírus ele não tem fronteiras ele não distingue raça etnia religião nacionalidade então algo também que precisa ser dito que entre os trabalhadores as mulheres ocupam majoritariamente a função do cuidado são as mulheres que estão lá no trabalho doméstico na sua grande maioria estão no trabalho assalariado e são mais suscetíveis à doença então são as mulheres negras na maioria empregadas domésticas que foram ali a primeira uma das primeiras vítimas fatais do covid-19 como o nosso mediador já comentou as mulheres negras são a maioria entre as enfermeiras as técnicas de enfermagem os auxiliares de limpeza que trabalham em hospitais expostas ao risco de contágio portanto há de se considerar que as mulheres sobretudo as negras pobres têm a maior chance de contágio e morte pelo covid-19 então por fim aqui também eu quero ressaltar a importância dos movimentos sociais sobretudo a importância desse diálogo de hoje que propicia a construção de alternativas e enfim de conversas sobre essa responsabilização e a importância que o estado e os governantes devem ter com a população brasileira talvez até mesmo com a omissão desse governo como já foi também dito pelos nossos palestrantes ressaltar que os movimentos sociais eles surgem em momentos de grandes emergências e calamidades então está aí a importância de um debate num momento tão difícil como esse de crise sanitária também destacar que a importante presença do Ministério Público que promove e fiscaliza o cumprimento da Constituição Federal nas relações de trabalho e coíbe abusos na área trabalhista que nesse momento se faz tão necessário tendo em vista a grande quantidade de pessoas demitidas e sofrendo abusos na relação de emprego por conta da pandemia então respondendo a pergunta do nosso mediador aqui se existe algum recorte estatístico que aponte informações sobre raça e classe da população brasileira eu gostaria de ressaltar que no Brasil há um indicador oficial que é o IBGE o Instituto de Geografia e Estatística que traz estudos que apresentam desigualdades sociais por raça e cor no Brasil no entanto esses estudos eles estão defasados porque o último censo ele ocorreu em 2010 então nós estamos aí com uma resistência por parte do governo federal em fazer um censo que deveria ser realizado no ano de 2020 já então estamos aí com uma década sem a atualização desses dados nós temos também o IPE que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada que traz em suas pesquisas o retrato das desigualdades de gênero e raça no Brasil há também indicadores como observatórios em universidades federais como em Minas Gerais nós temos um observatório em Natal no Rio Grande no Norte temos outro temos um observatório de desigualdade social no Rio de Janeiro então também há movimentos sociais e coletivos que fazem a contagem desses indicadores eles não são oficiais mas nós temos também essa contagem até por parte do movimento negro mas infelizmente esses dados não são oficiais do governo então há medidas sim judiciais cabíveis para divulgação desses dados que seriam o habeas data para que todas as informações pudessem ser divulgadas inclusive o habeas data está previsto na Constituição Federal e ele propicia que a sociedade possa ter acesso aos registros relativos aos dados pessoais e até então controlados pelo Estado de uma forma arbitrária e abusiva mas o que precisamos de fato é que seja realizado um censo para dimensionar para ter uma noção dessa desigualdade para que ocorra o enfrentamento dessas desigualdades raciais no Brasil e também sobretudo para que se busque uma sociedade mais justa e igualitária para todos então eu agradeço a oportunidade e fico à disposição Muito obrigado doutora Janaína muito esclarecedor aí as palavras mas antes de passar a palavra novamente né por uma segunda rodada para as considerações finais levando em consideração o curto espaço de tempo que temos né certamente nós não não conseguimos esgotá-lo aqui né mas conseguimos extrair aqui também uma série de informações que nós julgamos importantíssimas né para quem se preocupa com essa matéria e eu gostaria de passar aqui a mensagem né da Regina Pinheiro que manda um abraço aqui a doutora Janaína e a todos os participantes a Lucimar Siqueira né que ela faz aqui um questionamento inclusive eu gostaria que se pudesse vocês já respondessem aí também nas considerações finais o seguinte vemos que as instituições não se adequaram ou não se adequam ao contexto de pandemia assistência social não indo atender de forma adequada ao mesmo tempo em que observamos aumentar o número de pessoas né e ver aumentar o número de pessoas tá então a Simone também nos dá uma boa noite a Thais recouba né manda um abraço para a Janaína né e a Jandira diz que está nos assistindo aí atentamente então eu passo a palavra imediatamente para a doutora Priscila para que ela faça suas considerações finais e lembrando né que esta é mais uma das atividades do nosso GT né e o nosso GT de o Comitê Popular de Enfrentamento à Covid-19 e pedimos né como disse para que vocês nos acompanhem no Facebook Instagram e Youtube doutora Priscila por favor Luiz me permite fazer um adendo antes de a Priscila falar ela disse que poderia falar sobre a questão da prevenção nas escolas então gostaria de ouvir Priscila também sobre isso o que que está sendo promovido aí pelo MPT a respeito disso até em função do que foi dito aqui pelo Rodrigo né e que é uma preocupação de todos aqui em Porto Alegre e no Estado do Rio Grande do Sul com essa volta às aulas obrigada Luiz é verdade é a questão do retorno às aulas nos preocupou bastante né a partir do acompanhamento do retorno no Estado de São Paulo foram e apenas analisando dados do município de São Paulo ocorreram 854 surtos em escolas no município de São Paulo a partir do retorno e isso com uma taxa de ocupação de 35% dos ambientes menor inclusive do que a que está sendo proposta aqui no Estado né em que há apenas um distanciamento entre classes mas não há um percentual ali muito específico nos planos de contingenciamento apresentados pelas escolas claro que nós sabemos que a procura nesse primeiro momento ela tem sido realmente reduzida né por parte de familiares né pais que ainda não se sentem seguros de encaminhar os seus filhos às escolas mas a tendência de ampliar o nível de ocupação desses espaços e com isso aumenta claro o risco nós publicamos uma recomendação até posso compartilhar com o comitê para que vocês possam ter acesso né ao que está sendo proposto pelo MPT publicamos em conjunto com o Ministério Público Federal e em alguns locais também em conjunto com o Ministério Público Estadual trazendo algumas medidas existe uma portaria estadual que trata do tema mas ela é uma portaria de junho de 2020 então ela precisa ser revista sobretudo no que tange a questão dos equipamentos de proteção respiratória fornecidos a gente sabe né como até referindo na minha primeira momento de fala que o profissional da educação ele trabalha falando né esse é um instrumento de trabalho então há realmente muita emissão vocal e portanto muitas possibilidades de contaminação de transmissão e nos surtos estudados a contaminação ela se iniciou realmente pelos adultos pelos profissionais de educação professores monitores enfim é atingindo então o ambiente escolar também essas essas questões né em salas de professores reuniões enfim em que há uma possibilidade também de contaminação isso precisa ser de alguma forma controlar nós a partir daquelas ideias todas que eu já tratei na minha primeira fala né de ventilação de distanciamento de proteção respiratória adequada estamos sugerindo a questão do uso da PFF2 é o equipamento adequado para fins de conter risco de transmissão biológico por risco biológico né inclusive estamos também tentando compor algo com o estado do Rio Grande do Sul no sentido da revisão das portarias atualmente em vigor já a partir de contatos feitos com o município de Santa Maria no Rio Grande do Sul município de Passo Fundo já publicou o decreto também instituindo o PFF2 como prioridade para o setor estamos em contato também com municípios já foram feitas reuniões municípios de Erechim município de Carazinho com a própria associação dos municípios do Alto Uruguai foi feita a reunião justamente para trazer esse olhar né por parte dos secretários municipais de saúde não somente do estado mas os secretários municipais de saúde secretários municipais de educação para esse tema porque muito se fala que criança não se contamina né é infelizmente uma ideia que foi de alguma forma ampliada né na sociedade mas nós temos segundo o DataSus e esses dados não estão atualizados mais de duas mil mais de dois mil óbitos de crianças por Covid-19 um óbito já é preocupante né nós temos mais de dois mil casos relatados então é possível sim a contaminação é possível sim desenvolver sintomas graves inclusive levar a óbito também às crianças né que frequentam esses ambientes então a gente tem proposto essa implantação de medidas de vigilância ativa adequadas aquele termômetro infelizmente né que muita gente acha muito bom quando a pessoa tem febre pra começar né nem todas as pessoas desenvolvem febre em torno de 20% dos casos de Covid tem febre os outros 80% não vão apresentar quando apresentam já estão no caso em vários dias de sintomas ou seja estão há muitos dias transmitindo então controle somente por temperatura não é adequado não é eficaz precisa implantar efetiva efetivas medidas de vigilância ativa ao adentrar os estabelecimentos evitar que outras pessoas circulem nos ambientes escolares como pais enfim reduzir circulação é implantar medidas pra de rastreabilidade de contatos ou seja reduzir contato entre turmas diferentes escalonando saídas pra intervalos pra recreios períodos de pausa enfim pra evitar contatos e uma vez ocorrido um surto ele seja limitado a uma turma isola completamente essa turma com paulas paralisadas por no mínimo 14 dias e depois retorna para o ambiente escolar e aí permanecem em tele em teletrabalho enfim aulas à distância como estavam sendo feitas até esse momento então são várias medidas afastamento inclusive dos trabalhadores do grupo de risco né considerando que as escolas ainda continuam com uma parte do ensino à distância uma parte do ensino presencial priorizar que esses trabalhadores integrantes do grupo de risco permaneçam nas atividades à distância pra não ter um risco maior de submissão à contaminação né pela covid-19 porque infelizmente pessoas que integram grupo de risco elas têm maiores chances de desenvolver formas graves graves da doença e isso precisa ser evitado né pelas instituições de ensino então são várias medidas que associadas e esse esse é o grande ponto nenhuma medida sozinha eficaz não adianta dar a melhor máscara são várias medidas associadas que vão garantir um bom controle da questão da covid-19 e os surtos já aconteceram em outros estados então nós não podemos esperar pra simplesmente ver acontecer aqui no estado também a partir da adoção de medidas semelhantes aquilo que já foi implantado e não deu certo né então é muito importante essa questão gostaria de agradecer ao convite né o comitê popular trabalho importantíssimo que é feito essas discussões elas precisam ser mais disseminadas né embora muito se fale sobre covid às vezes ficam sempre sendo replicadas as mesmas informações e falta realmente disseminar esse conhecimento de uma forma mais pulverizada até pra que as pessoas exijam nos seus ambientes de trabalho medidas efetivas de controle e nos denunciem né caso tenham ciência de situações inadequadas que vem acontecendo então gostaria de agradecer pela participação do MPT me colocar à disposição dos senhores pra eventuais questionamentos aqueles que nos ouvem agora né eventuais questionamentos e colocar também obviamente a instituição à disposição para atuação em casos de denúncias que venham a chegar no MPT muito obrigada achei muito proveitosa a nossa noite e agora passo a palavra ao Luiz novamente muito obrigado doutora Priscila doutora Maritânia para as considerações finais olha como passa rápido né quando a gente se envolve tu fica pensando uma hora e meia mas uma hora e meia ó acabou né e tá tão interessante tão bom esse debate eu fiquei vendo agora aqui também os comentários a doutora Rosângela né se manifestou ali ela que é uma lutadora uma pessoa que cuida né de muita gente e aí eu me lembrei hoje é o dia nacional da enfermagem um cumprimento especial para essa essa turma né que é fundamental no cuidado de todo mundo Luiz assim olha eu ouvi muito mal o Rodrigo mas do que eu consegui ouvir o Rodrigo trouxe muita coisa importante que tá na ordem do dia né e e a Janaína da mesma forma eu queria comentar o seguinte temo temo que que nós estamos cometendo um erro gravíssimo uma consequência já certa e determinada que é a sensação né por conta de uma leve estabilizada na covid agora a sensação de que o mal passou então vamos trabalhar porque as pessoas precisam sobreviver vamos voltar às aulas porque lugar de criança e na escola é um debate importante é um debate sério eu sei disso mas tem uma frase que foi utilizada por um grupo né do vacina já que pra mim é determinante só perde o ano só perde o ano quem morreu o restante a gente dá conta e resolve e hoje ou ontem não tenho certeza agora porque verifiquei várias coisas um amigo de livramento postou que lá no colégio nossa senhora na Santa Tereza de Jesus de livramento três professores foram foram detectados né testados positivo para a covid e o colégio então decidiu fechar conforme orientação da OMS por 14 dias e voltar para as aulas né para as aulas à distância como vinha fazendo vocês imaginem em todo o estado do Rio Grande do Sul isso ocorrendo nas escolas né por mais que se lute por prevenção e etc nós podemos até ter a prevenção lá dentro da sala de aula mas o professor vai pegar um ônibus lotado né nós vamos estar andando nas ruas e isso esse essa liberdade que essa sensação de estamos livres do covid certamente vai nos levar a chorar daqui mais a pouco mais um pouco né mais um grande número de de óbitos e isso é terrível então eu acho que a gente não deve eu eu poderia falar que sobre várias iniciativas eu quero cumprimentar o povo do despejo zero que tem feito uma luta muito importante para garantir né e em todo o Brasil e aqui em Porto Alegre também tem tem feito né mas no sentido de garantir que as famílias não sejam despejadas nesse período e garantam o saneamento como disse a Janaína né e a luz elétrica para a água e luz é questão básica né tem inúmeras iniciativas mas o que que pode nos garantir nesse momento isolamento esse é o primeiro ponto vacina para todos porque isto poderá nos dar talvez essa segurança que todos desejam ter para voltar ao trabalho né e de que não se faça menos caso da vida porque hoje o que nós estamos vivendo Luiz Alberto e eu me encerro com isso é que no país a gente tem a sensação de que a vida vale pouco a vida vale pouco e aí nós temos a covid nós temos jacarezinho nós temos né o pouco caso com os trabalhadores se a vaga ficar livre tem outro para substituir e assim vamos indo e isto nós não podemos né permitir é para isso que as nossas entidades a JURD está nessa luta outras entidades como pais e mães pela democracia que junto com com outros né tem lutado nesse sentido e todas essa o MPT que agora que a Priscila nos coloca né como tem atuado também como instituição e enfim nós não podemos abrir mão dessa luta então cumprimentando de novo o comitê dizendo estamos juntos nessa luta e dizendo do quanto é bom estar aqui com vocês né debatendo sobre tudo isso agradeço o convite uma boa noite a todos Luiz contigo muito obrigado doutora muito obrigado doutora Maritânia passo a palavra então doutora Anaína considerações finais certo eu quero agradecer novamente essa oportunidade pedir as pessoas que se cuidem porque realmente nós vemos aí os números de pessoas mortas eles eles não pararam eles continuam então que as pessoas se cuidem e cuidem das suas crianças nas escolas porque é bem como já as palestrantes já disseram se o retorno às aulas ele tem que ser algo muito bem pensado concordo que o lugar de criança é na escola mas nós precisamos nos cuidar então eu penso que nós devemos sim reivindicar ao Estado que adote medidas e políticas para amortecer esses impactos né econômicos da covid-19 que estão afetando aí a nossa sociedade e duramente as pessoas que têm os salários mais baixos as pessoas mais vulneráveis então é realmente um ato de resistência né a sobrevivência como nós já falamos e enfim é que mais oportunidades de diálogos como esse ocorram que o comitê enfim faz um lindíssimo um belíssimo trabalho comitê popular então aqui eu deixo meu agradecimento e agradeço a todos pela oportunidade e uma boa noite obrigado muito obrigado doutora Janaína com a palavra o Rodrigo conseguem me ouvir é que a gente tem uma assembleia simultânea da da categoria o áudio não está muito bom Rodrigo mas como eu disse a gente percebe que quando tu te aproxima o problema do áudio parece que aumenta é que nós estamos com uma assembleia geral agora acontecendo virtual aqui na categoria também eu acho que pode ser isso eu vou fechar a câmera mas eu queria agradecer pelo convite por deixar dar a oportunidade para o Simpa vir aqui colocar as questões da categoria municipária que vem se agravando ao longo dessas últimas gestões municipais aqui e dizer para vocês que o Simpa colocou à disposição todo o nosso jurídico para dar assistência aos servidores afetados pela Covid e aos familiares dos servidores também aqueles que perderam seus entes queridos já que o governo não disponibiliza a assistência para familiares e para os doentes o Simpa colocou um do Departamento Júri para tentar amenizar a dor da doença causou essas famílias aí eu quero agradecer a presença foi muito gratificante para me ouvir toda essa ciência a gente vai levar muita coisa boa prestei muita atenção na doutora Priscila doutora Janaína vou dizer o sobrenome fica melhor da Lagnol então eu prestei muita atenção nas falas aí e é uma coisa que eu vou levar até para a nossa reunião de diretoria a respeito da segurança do planejamento que a gente está tentando construir com o governo e ele não quer dialogar com a gente construir junto uma proteção adequada para servidores e para o risco de se contaminar e contaminar outros mas o governo não se preocupa muito não quer dialogar com a categoria queria agradecer pelo convite do comitê e dizer que o Simpo está de escritas abertas para contribuir para ajudar e sempre que precisarem pode contar com o Simpo aqui obrigado boa noite a todos obrigado Rodrigo lembrando que o GT científico seguirá promovendo lives semanais a distintas dimensões para o enfrentamento integrante sistêmico da pandemia na saúde e nos direitos e nós agradecemos a todas todos e todes que nos acompanharam até agora e nós damos então poluído os nossos trabalhos dessa live muito obrigado até a próxima a próxima a próxima Obrigado.